E o IBGE também divulgou a Safra Nacional de Cereais, Leguminosas e Oleaginosas de 2014. Foram produzidas quase 193 milhões de toneladas, cerca de 2,5% a mais do que a safra de 2013. Arroz, milho e soja representaram 92% da produção e ocuparam quase 85% da área cultivada. O cálculo do IBGE é diferente do Ministério da Agricultura. Enquanto o Instituto calcula a safra por ano, o Ministério usa o intervalo entre julho de 2014, por exemplo, e junho do ano seguinte. A estimativa do IBGE para 2015 é de quase 203 milhões de toneladas.